Olá, muito boa tarde! Sejam bem-vindos ao Record Entrevistas de hoje. Estamos chegando e invadindo a sua tarde de sábado com o Record Entrevista. Agora em novo horário e é claro, contando sempre com a sua companhia. E hoje, para estrear nesse novo horário, eu recebo o Antônio Alves de Toledo Neto. Ele que é empresário, proprietário do Laticínio Saboroso. Portanto, a gente vai falar de sabor. Todo esse sabor vem lá do município de Palestina, bem pertinho aqui de São José do Rio Preto. E eles têm uma logística especial para que todo esse sabor chegue bem fresquinho na mesa do consumidor e a gente vai descobrir todos esses segredos. Antônio, por favor, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por vir nos visitar. Eu que já visitei o Laticínio, gente. Tive a oportunidade de conhecer tudo e agora você vem contar um pouquinho mais aqui no estúdio, por favor. E olha só, eu já cheguei. Em vez de colocar água hoje, eu já pedi a bebida láctea, né? E assim, desde 1995, os produtos saborosos vêm conquistando a família brasileira. Conta para a gente, Antônio, como tudo começou. Nós, eu já era produtor de leite, né? E comecei uma mini usina, no final de 1995, para industrializar o nosso leite e logo os vizinhos começaram a nos procurar. E isso foi tomando proporção e hoje nós estamos aí já numa boa parte do estado de São Paulo e acho que o ano que vem é sempre fora do estado, se Deus quiser. Olha que maravilha. Ele chega sempre com novidades. Daqui a pouquinho eu vou contar os produtos novos, tá? Que quando ele chegou aqui com os produtos eu já sabia quais os lançamentos, tá? E assim, você disse industrializar, processar o leite. Então, quer dizer, você começou com o tradicional leite no saquinho, é isso? Leite pasteurizado no saquinho e mantemos até hoje, né? Com muita qualidade, com muito sabor e temos hoje uma participação interessante no mercado com o leite pasteurizado de saquinho, apesar da facilidade, da praticidade do HT, né? Mas o nosso leite de saquinho ainda é muito consumido e muito apreciado por muitas pessoas da região. Bom, a gente está vendo as imagens já dessas belezas, dessas meninas lindas que produzem a matéria-prima para que seja feito tudo isso. E vocês têm um carinho especial com elas, né? Temos, temos sim. Os animais têm que ser muito bem tratados para ter o leite de qualidade. Tem vários fatores que interferem na qualidade do leite e um deles é o manejo. Sim. Então, é muito importante a gente ter todo esse carinho e isso nós temos com os nossos animais e repassamos isso para os nossos fornecedores também, levando esse preparo, essa orientação para ter um leite de qualidade. Bom, uma curiosidade, né, Antônio? Toda matéria-prima vem do seu rebanho ou você acaba pegando de outros produtores também? Não, vem de outros produtores. Hoje nós temos em torno de 90 fornecedores da região. Nós pegamos leite da região de Potirendaba, Cedral, Guapiaçu, Olímpia, Barretos. Voltamos por Altair, Guaraci, vamos até Riolândia, voltando aqui em São José do Rio Preto. São todos, nessa região nós pegamos leite Nova Granada e Palestina, onde nós estamos instalados. Bom, você produz quantos litros de leite mais ou menos por dia só na sua propriedade? Na nossa propriedade, 3 mil litros de leite. 3 mil litros. E ao todo, quantos mil litros de leite são processados diariamente? Hoje nós estamos processando em torno de 25 mil litros de leite por dia. 25 mil litros? Por dia. Gente, olha só, crescendo cada vez mais. E quando eu fui até o Laticínio, eu tive a oportunidade de conhecer toda a produção lá. E vendo agora essas imagens, eu estou me recordando. E quando eu entrei no Laticínio, que a gente colocou toda a preparação, né? Todos os paramentos. O que me chamou a atenção? O carinho, a limpeza e a qualidade dos produtos. Você acompanha tudo de perto, você e sua família, né, Antônio? Sim, sim. A nossa empresa é uma empresa familiar, né? E eu digo assim, é uma grande família, porque sou eu, minha esposa, os três filhos envolvidos no negócio, cada um num setor. E os nossos colaboradores... Se tornaram parte da família. É família. O nosso gerente, para vocês terem uma ideia, nasceu na propriedade. Sim. E hoje ele é um excelente profissional, muito capacitado. Inclusive, você teve a oportunidade de conhecê-lo, né? Sim, conheci. Luiz Paulo. Hoje é a referência nos Laticínios da região, como responsável pela gestão da empresa na área de produção de leite. E aí tem todos os outros setores, a parte de comercial, logística e tudo mais. Bom, eu disse ainda logística, quando a gente iniciou, né? A produção é feita toda lá em Palestina, né? Na área rural. E essa logística, quantas cidades, o interior do estado todo, quase você já está atingindo, né? E como essa logística, para esses produtos chegarem frescos? Porque existe um cuidado muito especial, que tudo pode estragar muito rápido, né? Sim, os nossos produtos são todos muito perecíveis, né? A maioria deles bem perecíveis, né? Então, nós temos, assim, um cuidado de manter um estoque o menor possível, girando bem rápido, né? E levando isso da maneira mais rápida possível. Então, nós temos um CD em São José do Rio Preto, aqui em São José do Rio Preto. Então, quase toda a produção nossa vem para cá, produz durante o dia, a noite já está aqui, na madrugada está saindo para todos os clientes. Olha só que rapidez, né, gente? Então, é uma logística que tem que ser muito rápida e muito precisa para chegar tudo fresquinho. E qual o leque de produtos? Eu vi que a família aumentou, no segundo bloco eu vou apresentar os novos integrantes da família Saboroso. Mas qual o leque de produtos, Antônio? Nós temos o leite pasteurizado, a parte de bebidas lácteas, né? São quatro sabores. Os queijos. Aí tem o queijo Minas Frescal, tem o Minas Padrão, que é um leite que... Premiadíssimo. Inclusive, o som premiado, né? Que a gente vai falar dessa premiação daqui a pouquinho. Temos um pouquinho de mussarela e alguns derivados de mussarela, que é esse papelitivo, esse palitinho. Gente, eu amo esse daqui, é uma delícia, né? Muito bom. Ele é bem macio, né? Bem delicioso. E o que mais? Nós temos o provolone, temos também a linha de requeijão nossa, que é fantástico. Que não tem amido. Não, não. Nosso requeijão é o requeijão, de fato, mesmo, o requeijão tradicional e o leite, né? Sim, eu costumo dizer que o requeijão da Saboroso a gente consome até o final, porque ele está sempre cremoso, né? Sim, sim. Porque não tem o amido, né? Realmente, é. O tradicional e o leite. E depois o requeijão... Aí nós temos o provolone, né? E aí depois os lançamentos que nós vamos falar depois, né? Que a gente vai deixar um segredinho ainda pra gente contar. E quando eu entrevistei você, eu fiquei sabendo da diferença do iogurte e da bebida láctea. A gente tem uma bebida láctea aqui de vocês de extrema qualidade, tá? Que o pessoal sempre elogia, sempre consome. Então explica pra gente essa diferença. O iogurte, ele pode ter até 15% de soro. Sim. Dentro da legislação. E a bebida láctea, em torno até de 60% é permitido. E é uma maneira de a gente aproveitar o soro, que é um produto riquíssimo, de um valor nutritivo fantástico, né? E que poderia ser descartado? Sim, sim. E quando descartado, ele é um problema sério pro meio ambiente. Sim. Então a bebida láctea, ela é 60% de soro e 40% de leite. Mais o preparado, os açúcares, as coisas. Mas a gente percebe que ele tem uma consistência bem bacana. Porque algumas marcas, ela é um pouquinho mais ralinha, parece um suco, né? E a de vocês, ela é bem cremosa. Ela lembra muito o iogurte, né? Ela é muito próxima de um iogurte, a nossa. Sim, sim, bastante. E eu gostaria de saber que vocês são uma empresa totalmente ligados à parte sustentável. Tudo se aproveita do leite no laticínio saboroso? Olha, eu diria que sim, viu? Nós aproveitamos tudo, nós não descartamos nada do soro. Fazemos a ricota também do soro, né? Sim. Que é o creme, que é na padronização do leite, na padronização das receitas dos queijos. Nós temos que padronizar o teor de gordura. Esse creme se transforma em requeijão, em manteiga e vários outros produtos, né? Então, nós não perdemos nada. Inclusive, nem a embalagem que chega, que traz os ingredientes para nós, os insumos. Olha só, que legal! As aparas das nossas embalagens, né? Nós temos um setor de reciclagem que nós aproveitamos tudo. É muito importante essa parte da sustentabilidade, já que todo produto que você fabrica, né? Ele vem da natureza, que é do leite. E vocês não devolvem nada de resíduo para a natureza, né? E isso requer investimento e estudo e vocês investem cada vez mais nisso, né? Nós estamos sempre buscando melhorar o máximo possível. Implantamos a energia solar, a energia limpa, muito bacana já há uns dois anos. Hoje é 100%. Hoje é 100%. Atende 100% da nossa demanda, né? E agora já começamos a estudar, fazer um estudo de um biodigestor, para talvez no futuro breve, numa próxima entrevista, quem sabe, nós vamos estar aí com um biodigestor para gerar o gás para tocar a caldeira e não consumir lenha. Da própria matéria-prima. Da matéria-prima e vindo lá dos animais, da parte de produção de leite. Da parte de esterro, tudo para poder gerar. Olha só, gente, que maravilha, você comprar um produto e saber que esse produto não agride a natureza, né? Perfeito. Isso é satisfatório. E assim, hoje quantos colaboradores, eu queria saber o quanto já cresceu o Laticínio Saboroso pós-pandemia, que é claro, a gente passou durante a pandemia, muitas dificuldades e você tinha vários projetos, já colocou tudo? Estamos todos em andamento. Tudo em andamento? É, nós estamos aí hoje com colaboradores direto, próximo de 60 colaboradores, né? E indiretos, aí já passa de uns 120 colaboradores, pegando a parte de terceirização, distribuidores, bem mais. A gente está próximo de uns 150 colaboradores, agregando os terceirizados, que são promotores. Praticamente em todos os nossos clientes, nós temos um promotor de venda, abastecendo as lojas. Para não faltar produto, essa é a importância do promotor de vendas, né? Às vezes a gente chega ao supermercado e vê as pessoas uniformizadas, né? Abastecendo o produto específico, que não é o funcionário do supermercado. Aí você me pergunta, por quê? Para isso, para que não falte o produto. Para manter a loja bem abastecida, né? Fazer a rotatividade certinha, cuidar da data de validade. Sim. É um problema, é uma responsabilidade do supermercadista, mas é nossa também, de não ter um produto vencido. Porque o leite em média, quantos dias, por exemplo? O leite mesmo de saqueiro. O leite, oito dias. Oito dias, uma bebida láctea. Quarenta e cinco dias. Ah, então tem que ter essa rotatividade. Tem, tem, tem que estar cuidando. O leite nós entregamos duas vezes por semana, no mínimo, nos clientes. E aqui em São José do Rio Preto e na região, calma, você vai saber onde você vai encontrar todos esses produtos com essa qualidade e com esse frescor. Mas antes, a gente vai dar uma paradinha rápida. É o tempo de você tomar uma água ou uma bebida láctea que você tem aí na sua casa da Saboroso. E a gente volta daqui a pouquinho, após o intervalo. Recordem, entrevista de hoje, já está de volta. E é claro, eu estou aqui, ó, tomando uma bebida láctea aqui, enquanto você viu o nosso intervalo comercial. E conversando um pouquinho mais aqui com o Antônio, que é proprietário do Laticínio Saboroso, que tem um leque de produtos, que tem toda essa qualidade que a gente viu no primeiro bloco. E agora eu quero saber, as duas novas, os dois novos, né, produtos, que a gente está aqui. Vamos lá. Manteiga, que estava tão esperada. E agora o queijinho ralado, que é bom demais, né? É bom, muito bom. Nossa, queijo ralado para fazer aquela torta em casa. Macarronada. Macarronada, bom demais, né? E essa manteiguinha aqui, olha que delícia, gente. Ela está até tortinha aqui, isso, vou colocar aqui. Olha, manteiga pura, realmente, né? Essa é manteiga de primeira qualidade, bem pura mesmo. Conta para a gente sobre esses dois novos produtos, vamos lá. Isso daí já era uma solicitação dos nossos clientes, né? E dentro de um projeto de expansão nossa, nós conseguimos agora introduzir a manteiga e o queijo ralado. Sim, o queijo ralado... Isso foi lançado agora, dia 31 de agosto, para você entender. Olha só, lançado recentemente, então. Lançamos agora. E assim, para chegar até um produto, eu sei que o Antônio e todos os colaboradores e toda a família, vocês fazem várias pesquisas, pesquisas de mercado, inclusive, né? Como foi chegar até esses dois produtos e essa manteiga, eu sei que é um sonho antigo. Dá trabalho para produzir? Requer muitas pesquisas, assim, uma manteiga como essa? Sim, não, dá trabalho. É um produto que tem que ter todos eles, todos eles, né? Com a matéria-prima e a manteiga, ela é creme de leite. Sim. Mais nada. É creme de leite e sal, no caso, manteiga com sal e aí o processo de fabricação. Agora, um creme de leite ruim, você não vai ter uma manteiga de boa qualidade. Sim. Então, aí a importância da qualidade do creme de leite, né? E o queijo ralado também, hoje é um problema sério, a qualidade do que está dentro do produto. É, porque às vezes você compra alguns que a embalagem é totalmente fechada. Aqui não, você consegue ver o produto. Exatamente, é isso que eu ia dizer. Foi bem elaborado. Foi uma opção nossa de deixar o produto mostrando dos dois lados, né? Para que o cliente possa ver o que ele está levando de fato. Porque o queijo ralado, ele pode vir escuro, né, às vezes, né? Sim, é um produto que ele não é refrigerado. Sim. Enquanto não aberto. Sim. E se ele passar por uma refrigeração forte, ele acaba umedecendo por dentro. Aí é onde surge o mofo. E a umidade acaba surgindo o mofo, porque ele é um produto de baixa umidade e essa umidade pode umedecer internamente e ele sugi o mofo. E isso já aconteceu comigo, eu tive que descartar o produto porque ele fica com gosto forte, tudo, não pode ser consumido, né? Sim, sim, vai amargar. Então, você vê realmente a preocupação do empresário com a qualidade. Quando você for comprar, você pode ver o produto e ver que ele realmente está fresquinho e está com uma cor bem bonita. Bem bacana, né? Já deu vontade de comer aquela macarronada do domingo? Com aquele molho, gente? Joga esse queijo ralado, já deu fome, né? Deu, né? E a manteiga, eu fiquei sabendo que você queria chegar naquele sabor da manteiga pura de quando as mães faziam na garrafa, tá? Quem é do nosso tempo vai lembrar, né? Manteiga de garrafa. No sítio, tirava-se o creme do leite, que a gente diz a nata, né? Colocava-se em uma garrafa, que na época não tinha muito liquidificador, né? E colocava água, né? E ia batendo que ela virava manteiga. Correto. E essa é realmente essa manteiga. Essa é essa manteiga. É a manteiga pura mesmo, né? Nós passamos aí por uma avalanche das margarinas, né? Que é tudo de óleo vegetal, gordura vegetal. Muita mistura de gordura vegetal. Igual misturaram o amido no requeijão. Sim, misturaram a gordura, né? Misturaram a gordura vegetal também na manteiga, né? Mas nós não, nós buscamos a manteiga legítima. Igual o nosso requeijão, que é sem amido, sem nada, é puro. A nossa manteiga também preservando isso. De primeira qualidade. Exatamente. E tudo isso, todo esse trabalho, gente, que é feito, vem, claro, com decorações, né? E a gente vê esse queijo aqui, ó. Queijo Minas Padrão. Esse selo aqui foi uma conquista maravilhosa, né? Conta essa história pra gente, Antônio. Essa conquista aí do ano passado, em 2022, nós tivemos na maior... Uma das maiores feiras de queijos e exposição e concurso, né? E fomos premiados aí como melhor queijo Minas Padrão, na Epamig, em Juiz de Fora, a nível Brasil. Então, pra nós... Olha só, nível Brasil, né? Isso é maravilhoso. Tem uma empresa aqui regional, né? Familiar. Estamos completando 28 anos e no 27º ano conseguimos conquistar já essa premiação. E assim, o legal que a gente fica sabendo é que nessas premiações, né? Eles colocam todos os queijos, né? Sim. E os jurados, eles vão experimentando sem saber. Sem saber. São codificados, né? Isso. Aí tem aquela marca que distribui pro Brasil todo. Aí tem as marcas não tão conhecidas ali. E aí eles vão experimentando tudo. Experimentando todos. E aí tem vários sensoriais que são feitos nesse julgamento, né? E aí sai a classificação e levamos aí o primeiro lugar. E assim, gente, a textura desse queijo é incrível. Você come e ele tem uma textura macia, diferenciada. Deu trabalho pra chegar, né? Sim, sim. Esse aí foi um queijo que nós ficamos aí um ano desenvolvendo, né? E o que tem dado muito prazer pra nós é que nós estamos conseguindo manter esse padrão. Sim. Então tem algumas regras a serem... Processo, né? De fabricação que nós obedecemos e isso tem repetido, graças a Deus, assim, e ao esforço de toda a nossa equipe, né? Onde realmente a repetição da qualidade dos nossos produtos, ela acontece. E eu gosto sempre de saber, né? Quais os planos pro futuro? Hoje vocês atingindo várias redes, né? Onde eu consigo encontrar os produtos da Saboroso? Hoje, aqui. Olha, em Rio Preto, eu diria pra você que 99% dos pontos comerciais, supermercados, mercados, padaria... Laticínios. Laticínios, você vai encontrar o produto Saboroso. Sim. Rio Preto, Votuporanga, Fernandópolis, Jales, Santa Fé, Ilha Solteira, Pereira Barretos... Até no Rio, ali. Até lá no Rio. Voltamos ali, Aracatuba, Birigui, Presidente Prudente, nós temos uma participação muito legal no mercado. Todo o nosso alcance ali, então, região de Aracatuba, Prudente e Rio Preto. Estamos nesses lugares, todos os lugares, Assis, Ourinhos. E aí, voltando pra cá, pro nosso lado de cá, Catanduva, Olímpia... Até Barretos. Barretos, depois ali, Guaraci, Monte Azul, Sivirinha, Bebedouro, Taquaritinga, Piranji... Toda essa região. Santa Adélia. Nós estamos aí próximos das 40 cidades sendo atendidas por nós. E o que vem por aí, porque tem mais leite pra ser processado, hein? Tem, tem. Nós estamos aí com um projeto de ampliação. Acredito que até o final do ano vai estar bem adiantado já a nossa ampliação. E vem vindo mais produtos aí, quem sabe um iogurte, um iogurte de bandeja... Estamos aí projetando alguma coisa nesse sentido aí também. Então a gente vai ter iogurte saboroso. Se Deus quiser, em breve. E essa parte de iogurte, é mais difícil o processo? Tudo bem, ele vai usar mais leite, mas o processo... O processo é muito semelhante. É muito semelhante, né? É muito semelhante, mas assim, requer mais investimentos. Mais investimentos, sim. E a máquina que vai envasar esse produto, a preparação é no mesmo equipamento que nós já temos. Sim. Mas aí nós temos que investir em vazadoras pra iogurte. Bom, você como empresário, a gente sabe que a economia, ela precisa de investimento sempre, né? E é um investimento grande na parte de máquinas e também de mão de obra, né? Sim. Você espera ter mais um local de produção? O que você está pensando pro futuro, Antônio? Mara, olha, assim, a médio prazo nós temos condição de expandir onde nós estamos. Mesmo lá no sítio. A de Síria é lá na propriedade, né? E a área é... Nós estamos muito bem localizados, né? Regionalmente bem localizado. Temos muitos consumidores ainda pra conquistar. Sim. Então eu acredito que a médio prazo nós ficamos onde estamos mesmo. Nós estamos com uma empresa muito estruturada hoje, a parte de gestão, administração, todos os controles necessários. A gente tem um carinho muito especial também, né? Com todas as responsabilidades nossas. Mas estamos preparados pra crescer, graças a Deus. Carinho especial e humanizado. Essa parte eu deixei pro final, porque eu sei que ele até se emociona de falar. O carinho que você tem com os colaboradores, né? Eu percebo que até o transporte, você tem sempre um transporte novinho pra levá-los até a propriedade. Quantos quilômetros de Palestina? Doze quilômetros. Doze quilômetros. É na área rural. Então, essa preocupação sua com os colaboradores e com a sua família. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente agora. Ah, Mara, nós somos, assim, muito família mesmo, né? Então, você viu ali, a gente almoça, eu almoço junto com meus colaboradores. Nós convivemos, nós comemoramos todo final de mês, os aniversários antes do mês. Isso há muitos anos, nós já fazemos isso. Temos, assim, te dou oportunidade de fazer muitos colaboradores crescerem junto conosco. Aqueles que se dedicam, que têm vontade de crescer. Porque nós estamos dando todas as oportunidades possíveis, investindo em cursos, né? Então, assim, há uma preocupação muito grande, realmente, nossa com os nossos colaboradores. Eu digo, assim, são todos meus filhos, eu acho que eu sou mais velho do que todos, né? E a grande maioria que está próximo de mim, eu sou mais velho do que todos. É um paizão de todos. É um paizão de todos, graças a Deus. Muito reconhecido por todos, muito estimado por todos os colaboradores. Isso é gratificante, né? A rotatividade nossa baixíssima, baixíssima. É muito gostoso, muito bacana. É bom demais, né? É muito bom, muito bom. E para a família que nos assiste, bom, para encontrar os produtos saborosos, em um supermercado mais perto de casa, onde você frequenta. E, assim, para as pessoas também têm as redes sociais para acessar. E conhecer um pouco mais, né, Antônio? Nós temos, estamos vendo todas as redes sociais. Temos também um trabalho de saboroso em casa. Como é o saboroso em casa? É um clube, né? Um clube, né? Um clube, né? Porque você também adora, olha só. Conhecido como Clube da Fábrica, né? Quem quiser, acessa. Esse Clube da Fábrica, ele faz entrega em Rio Preto, em domicílio, custo zero. Ah, e como eu encontro? Através das redes sociais? Através das redes sociais. Você vai entrar, cadastrar e aí você coloca o seu pedido por WhatsApp, normal, tranquilo. Olha só que legal. E recebe em casa, sem custo nenhum, e se cadastra. Uma vez por semana tem entrega em domicílio, em todos os... Leite, queijo, tudo? Tudo e alguns outros produtos também que o Clube da Fábrica distribui também. Se eu quiser, então o saboroso está lá na minha casa toda semana? Toda semana. Que maravilha. Antônio, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Parabéns pelo carinho que você tem com a família brasileira. Muito obrigado, Mara, muito obrigado. E sempre que quiser, chega aqui e conta as novidades pra gente. Beleza. Então vamos brindar aqui, Nuno. Então vamos brindar, né? Pra finalizar. Gente, Recorda Entrevista de hoje fica por aqui. Perdeu algum momento dessa entrevista? Corre lá e acessa. RecordaTVRiopreto.com.br Tá tudo lá esperando por você. Todos os nossos contatos aqui na tela pra você entrar em contato com o departamento comercial. Pra você que quer contar a sua história com a gente, é só entrar em contato e mandar sua mensagem. Eu fico por aqui. Fique agora com nossa programação especial do sábado. Fiquem com Deus. Um super beijo. Adorei sua companhia no Novo Horário. Beijo. Até o próximo sábado. Tchau. Tchau, tchau.